Salve nerds galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Skeletal Knight in Another World ou como é um nome em japonês muito grande inclusive Gaikotsu Kishisama Tadaima Isekai e Ode Kakechu pois é cara, um nome infinito em japonês, fica com o nome em inglês mesmo que é melhor que seria ele traduzido como Cavaleiro Esqueleto em Outro Mundo que é basicamente aqui um Isekai dessa temporada aí que já tá acabando inclusive, ele tem, é, tá previsto aí pra ter 12 episódios ele já tava no episódio 11 ali no momento que eu tinha visto na semana passada então ele já tá quase encerrando, tá, ele tá na Crunchyroll que significa que quando o arco for encerrado provavelmente vai dar pra você ver de graça sem precisar pagar assinatura nem nada do tipo ali então pode ser interessante aí dar uma olhada neste momento, tá mas antes, é, vamos ver aí do que que se trata esse anime, beleza então sem maiores enrolações, vambora pro vídeo bom, a trama gira em torno ali do personagem Ark, né como todo bom Isekai, o Ark foi parar em Outro Mundo, pois é e nesse caso aqui, ele, é, está no Outro Mundo e ele tá encarnando ali o personagem dele de um jogo que ele gostava ali de jogar, né um MMO, alguma coisa do tipo e no caso aqui, ele é uma espécie de cavaleiro, né com uma aparência ali de esqueleto por debaixo da armadura é, uma armadura muito poderosa, inclusive ele tem todo o equipamento super boladão, armadura blindona uma espada gigante, intimidadora e tal e além disso, ele tem vários poderes várias magias ali do jogo, né que ele jogava ele tem ali, ele tem a habilidade de praticamente todas as classes ali aparentemente e acontece que, é, um pouco diferente aí da maioria dos Isekai, né que geralmente a pessoa vai parar em Outro Mundo e tenta descobrir o que aconteceu o Ark, ele é um cara mais comum, vamos dizer assim, né ele pondera ali rapidamente sobre isso mas ele acaba sendo, caindo na tentação que é o que? Ele gosta de mundos de fantasia e ele fica muito curioso sobre esse mundo e ele acaba deixando de lado essa história aí de procurar respostas, né sobre o que aconteceu com ele e acaba caindo de cabeça nesse mundo aí, querendo explorar querendo fazer quests querendo ver as partes fantasiosas desse mundo aí ele acaba querendo explorar esse ponto todo, né fica bem legal e aí no caminho ele acaba encontrando dois personagens que serão recorrentes ali com ele na série que são a criaturinha espiritual ali que é o tal do Ponta que é um bichinho ali fofinho feito pra vender e eles conseguiram, na minha opinião fazer muito bem isso, tá Ponta acaba sendo uma criatura que não só é fofinha dentro da obra como também eles fizeram tiveram um detalhe um cuidado muito inteligente que ao final de cada episódio aparece uma foto vamos dizer que eles fazem ali com uma pelúcia dessa criaturinha tendo alguma aventurinha assim no mundo real tá ligado? como se fosse uma postagem de Twitter ou de Instagram e cara, isso eu tenho certeza que deu muito certo cara, sério isso deu vontade de comprar pelúcia na hora ali, sabe? é porque eu não tenho dinheiro, né? infelizmente a vida é triste mas cara, funcionou a parada realmente funcionou pra mim essa questão aí da criaturinha ali espiritual que acaba sendo acolhida aí pelo Ark tá e também tem outro tem um outro personagem que acaba andando ali principalmente com o protagonista que é a tal da Ariane que é uma elfa sombria uma dark elf, né? que ela acaba ali tendo uma missão de resgatar ali o seu povo uma parte do seu povo ali que foi sequestrado ali pelos humanos e tal são escravizados na verdade e ela acaba usando ali a ajuda do Ark pra poder que ele é muito roubado ela acaba utilizando ali a ajuda dele pra poder facilitar ali essa aventura dessa missão que ela tá tendo e o Ark acaba usando esse artifício também pra poder explorar mais o mundo ali já que ela conhece um tanto ali o mundo então eles acabam fazendo uma jornada bem legal ali onde um acaba ajudando o outro acaba sendo uma mão na roda falando sobre pontos positivos e negativos aqui sobre esse anime em relação a história é importante citar que esse anime ele não tenta reinventar a roda ele não tenta ser um isekai diferentão criativo com alguma temática extra por fora ali da sua história na verdade não ele tenta ser um anime genérico ele não tá tentando ser um 10 barra 10 ele tá tentando ser ali um 6 de 10 vai talvez ali um 7 com muito esforço e principalmente em questão de história eu acho que é mais ou menos nessa faixa que ele fica a história a questão do Ark não procurar as respostas sobre o que aconteceu com ele eu achei algo um pouco diferente sim mas o geral da história ele vai explorar aquele mundo ele vai viver aquela fantasia ali como em qualquer outro isekai nesse ponto aí ele não sai muito da direção ali e os personagens também eles não são tão profundos assim geralmente quando você conhece o personagem pela primeira vez ele é daquele jeito ali pelo resto do anime tá ligado então assim ninguém é super detalhado super produzido ou tem uma uma super construção ali no decorrer dos episódios isso não acontece aqui tá então fica um pouco mais raso nesse sentido tá outra coisa também que eu queria falar era sobre animação animação é com certeza o ponto mais alto tá desse anime aqui por que o estúdio responsável são dois estúdios tá que é o estúdio Kai e o estúdio Hornets pois é Hornets que é o nome sim daquelas motoquinhas ali que geralmente é bandido pé de chinelo que acaba utilizando e o que acontece esses dois estúdios aí eles se somaram ali se multiplicaram vamos dizer assim vai pra poder fazer uma obra que visualmente ela é muito bem feita tá pelo menos para os padrões de hoje em dia vocês sabem que aqui no canal eu sempre martelo em relação ao 3D que eu não sou um fã de 3D eu cobro eu critico bastante por eles quererem colocar de qualquer jeito uma animação forçada barata que fica totalmente zoado em relação ali a obra acaba inclusive sendo negativo em vários momentos mas no caso aqui cara eu eu tenho que falar eu gostei do 3D desse anime eu gostei bastante o 2D já é muito legal os personagens são bem detalhados são bonitos e o 3D eles conseguem deixar ali bem palatável sabe bem próximo ali do que seria o 2D também então eles conseguem utilizar o 3D de uma maneira que complemente sabe que fique bem legal assim em vários momentos ali os personagens 3Dizados ficam bonitos o próprio arco com aquela armadura brilhante dele fica muito legal em 3D fica bem interessante e até a ambientação mesmo sabe que geralmente o pessoal usa muito 3D pra fazer o fundo fazer cenas assim mais de panorâmica e tal e fica meio esquisito aqui até que não fica tão ruim não cara fica bem decente inclusive então assim eu acho que visualmente esse anime acertou em cheio tá a abertura do anime também a sonoridade no geral do anime eu acho muito legal cara a abertura lembra muito uma abertura de tokusatsu sabe o pessoal das antigas eu acho que vai chegar à mesma conclusão que eu que ele chega ali ele parece muito uma abertura de tokusatsu com a risada do personagem no final ainda ficou muito maneiro cara isso aqui realmente pega no feeling assim em questão comercial eu acho que esse anime acertou em cheio sabe porque no mínimo você vai querer parar pra assistir mesmo que seja um Isekai que não tenha nada de novo você vai ficar curioso pelo menos pra dar uma olhada sabe isso eu achei bem legal porém tem um ponto negativo nele que eu achei um tanto zoado que é o seguinte o Ark o protagonista ele é um personagem que ele é muito gente boa a construção do personagem ele não é um protagonista genial inteligentão assim ele já tem as informações sobre o personagem dele o que o personagem dele é ou não capaz de fazer e basicamente ele tenta ali ser uma pessoa boa naquele universo ali com o que ele tem sabe e nos primeiros episódios ali nos episódios iniciais a gente vê ele se metendo numa confusão que eu não vou poder mencionar aqui em específico mas seria um momento meio Goblin Slayer eu acho que entendedores entenderão que acaba acontecendo que algumas garotas estão numa situação complicada e cara ele sendo um cavaleiro sendo um cara legal como ele é abordado nos episódios posteriores cara ele simplesmente fica ponderando se ele deveria ou não ajudar as donzelas em perigo o que é meio bizarro porque a história desse anime aqui falando de uma maneira bem fácil se resume a ele Ark que é um herói fazendo atos heróicos principalmente salvando muitas donzelas tem bastante tsundere essas coisas assim nesse anime e acaba acontecendo que cara justamente nos episódios iniciais a gente acaba descobrindo que o cara fica ponderando sobre ajudar ou não uma mulher naquela necessidade naquele momento que é extremamente necessário sabe então assim zoou bastante quebrou bastante da proposta sabe do personagem ficou meio zoado nesse sentido e muita gente dropou logo no início esse anime por causa do que aconteceu lá tá ligado porque simplesmente não faz muito sentido tá inclusive eu não pude ver ainda o mangá dessa obra aqui mas pelo que eu pesquisei também algumas pessoas reclamaram de que a obra é bem diferente do mangá e que o mangá teoricamente seria melhor eu não posso julgar não posso ponderar a respeito disso tirem suas próprias conclusões aí procurem o mangá pra ler depois tá mas enfim como eu falei é uma obra que ele não tenta trazer nada de novo ele não tenta reinventar a roda ele pega muita coisa que já tem nos Izecais e acaba trazendo pra cá né a questão geopolítica é uma parada que eu acho legal aqui o jeito como o mundo funciona que também não é nada novo mas fica interessante de acompanhar ali como é que o Ark e as ações dele afetam aquele mundo ali e assim como eu falei ele é legal ele é bem legal tem essa questão polêmica aí logo nos primeiros episódios ali mas depois a construção tanto do Ark quanto do mundo ali em volta dele é bastante melhorado e cara esse anime aqui tem cenas muito legais cenas brutas é um anime que não poupa esforços pra mostrar brutalidade também principalmente com uma arte bem feita né que é uma coisa que fica bem legal e vale dar uma olhada cara vale dar uma olhada aí principalmente porque agora vai dar pra ver tecnicamente aí de graça né pela Crunchyroll enfim é isso espero que vocês tenham gostado comentem aí os comentários são de vocês se inscrevam compartilhem Taverna do Bacon link na descrição vou ficando por aqui valeu nerds fui Tchau 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 Tchau